O Ricardo Lima É dessa ilusão, uma vida social Minha empresa faliu, tô passando mal As mulheres sumiram, meu dinheiro se foi Só estou na fazenda das cabeças de bois Eu vivia gastando com mulher e cachaça Nem viveram a farra, não ligava pra nada Agora eu esqueço, tô falido, quero aproveitar Vou vender o resto do gado e vou raparigar Sou empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar liso, mas eu vou farriar Sou empresário falido, mas eu não paro não Vê mulher e cachaça é a minha diversão Sou empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar liso, mas eu vou farriar Sou empresário falido, mas eu não paro não Vê mulher e cachaça é a minha diversão É dessa ilusão, a vida social, minha empresa faliu Tô passando mal, as mulheres são nem o meu dinheiro se foi Só estou na fazenda das cabeças de boi Eu vivia gastando com mulher e cachaça Minha vida era na farra, não ligava pra nada Agora que estou falido, quero aproveitar Vou vender o resto do gado e vou raparigar Sou empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar liso, mas eu vou farriar Sou empresário falido, mas eu não paro não Minha mulher e cachaça é minha diversão Sou empresário falido, mas eu não vou parar Posso até ficar liso, mas eu vou farriar Sou empresário falido, mas eu não paro não Minha mulher e cachaça é minha diversão Um abraço forte aí pra o alemão do forró, hein? Em São Paulo Paulinho do Lava Jato também tá em São Paulo Curtindo o atalho musical Pessoal do Rio de Janeiro, o Damião Damião dos Teclado, hein? Lá no Rio de Janeiro É com muito carinho, com muita alegria, satisfação Nós estamos aqui, nós, qualidade musical Direto da pera do meio, para o Brasil E da partida agora, muito forró pra você Vamos arrochar o nó, né? Balançar, balançar Oh, tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Oh, tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer, tua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, tua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Tô me chamando de vagabundo Porque o meu mundo, eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Tô me chamando de vagabundo Porque o meu mundo, eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Oh, tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Oh, tá difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muito espinho para atrapalhar Seu pai não quer, tua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, tua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Tô me chamando de vagabundo Porque o meu mundo, eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Tô me chamando de vagabundo Porque o meu mundo, eu quero só nós dois E vamos se amar, viver momentos bons Sem pensar no depois Balançar, balançar, balançar Uh, pessoalzão de Barra do Lina, hein Forte abraço aí a galera Toda região da Sé Ba, ro, balançar, balançar Isso é qualidade musical E o Ricardo Lima Esse é meu brother, hein Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa É calcada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou A escola que ela leu Eu fui professor Se tu quer dinheiro, vá trabalhar Eu não sou teu pai, eu vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Se der saudade, eu ligo pra ela, hein Ricardo Bala, balançar, balançar Esse garotão é federal, hein Ela pensou que ia me enganar Carinha de santa É calcada do lar Mas se deu mal, comigo não rolou A escola que ela leu Eu fui professor Se tu quer dinheiro, vá trabalhar Eu não sou teu pai, não vou te bancar Amanheceu, pode ir embora Já tem um esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti Amanheceu, pode ir embora Já tem um esperando lá fora Foi um prazer, já pode ir Se der saudade, eu ligo pra ti E vamos curtir e se apaixonar com Boa tarde, musical Direto da pera do meio Balançar, balançar Tive que chegar em casa com cheiro Sabonete de motel Eu sei brigar no mesmo instante Fiquei calado Naquela mesma noite fizemos amor E você me levou pro céu Comigo você foi inocente Prova-se o contrário Uma voz na mente me dizia Eu te seguisse no outro dia E quando cheguei no lugar O carro está acionado Foi, foi um carro preto E eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi um carro preto E eu fiquei pensando E você era fiel Foi, foi, foi Foi um carro preto E eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi um carro preto E eu fiquei pensando E você era fiel É os pés dos teclados, hein? Esse garotão é federal, hein, Ricardo? Basta, balança, balança! Vamos curtir! Qualidade musical! Te vi chegar em casa Com cheiro e sabonete de motel Pensei em brigar O meu instante Fiquei calado Naquela mesma noite Dizemos amor E você me levou pro céu Comigo você foi inocente Prova-se o contrário Um avô na mente O avô na mente me dizia Eu te seguisse No outro dia E quando cheguei no lugar O carro estacionado Foi, foi um carro preto E eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi um carro preto E eu te vi entrando Dentro daquele motel Foi, foi um carro preto E eu fiquei pensando E você era fiel Um abração forte aí Pra todo mundo, hein? Marcando presença Região da Serra Qualidade musical Hoje em Poeiras, Sierra, hein? Nosso grande amigo Ricardo Lima Gravando tudo Basta, balança, balança Sacode Eu paro e dou um ligado Caminhão de cerveja Olhe a dança no sopa Piração na minha mesa Dou um ligado Caminhão de cerveja Olhe a dança no sopa Piração na minha mesa Eu sou vaqueiro Tá estourado Na minha fazenda Tem mais de um milhão de gado Eu sou vaqueiro Tá estourado Na minha fazenda Tem mais de um milhão de gado Tá estourado Vaqueiro Tô sim Eu tô comprando é boi Tô comprando é boi Tá estourado Vaqueiro Tô não Eu tô comprando é boi Tô comprando é boi Tá estourado Ricardo Tô não Eu tô comprando é boi Eu tô comprando é boi Tá estourado José Eu tô sim Tô comprando é boi Oi, eu tô comprando é boi Meu paredão ligado, caminhão de cerveja Olhar dançando solta, tem garçom na minha mesa Meu paredão ligado, caminhão de cerveja Olhar dançando solta, tem garçom na minha mesa Eu sou vaqueiro, tá estourado Na minha fazenda tem mais de um milhão de galho Eu sou vaqueiro, tá estourado Na minha fazenda tem mais de um milhão de galho Tá estourado o vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, tô não Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, tô sim Eu tô comprando é boi, eu tô comprando é boi Tá estourado o vaqueiro, tô não Eu tô comprando é boi, olha eu tô comprando é boi Saudade, digo pra gente voltar, há muito tempo tento evitar, mas eu não mando nos meus pensamentos Verdade, tô me dizendo que eu não tô bem, e pelo jeito cê tá ruim também, olha nós dois aqui perdendo tempo Eu bebo pra esquecer, mas eu lembro de você todos os momentos, se a gente está assim, é porque tá sobrando sentimento Pare pra pensar um minuto e vai perceber, que não existe amor, outro eu e você Me dá um beijo e cala essa vontade, eita saudade covarde Vai pensar e vai perceber, que não existe amor, outro eu e você Me dá um beijo e cala essa vontade, eita saudade covarde Eita saudade covarde Saudade, a gente volta, há muito tempo tento evitar, esperando Verdade, tô me dizendo que eu não tô bem, e pelo jeito cê tá ruim também, olha nós dois aqui perdendo tempo Eu bebo pra esquecer, mas eu lembro de você todos os momentos, se a gente está assim, é porque tá sobrando sentimento Pare pra pensar um minuto e vai perceber, que não existe amor, outro eu e você Me dá um beijo e cala essa vontade, eita saudade covarde Pare pra pensar e vai perceber, que não existe amor, outro eu e você Me dá um beijo e cala essa vontade, eita saudade covarde Vai falar que você balança é balança Uh, pessoalzão de Croatá hein Eu te abrace, esse povo bom e amigo Eu vou curtir com qualidade musical Olha, esse garoto não é federal hein cara É o ESPED dos teclados ao vivo, direto da pera do meio, para o Brasil Vai, balança, 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 balança Minha Sofona E o povo enlouquece, o forrozeiro já sabe, o forrozeiro já conhece A banda tem pegada e o povo enlouquece Toca a sofona, toca a sofona, eu tô chegando no forro Eu tô vindo é de caro, toca a sofona, toca a sofona Eu tô chegando no forro, eu tô vindo é de caro Toca a sofona, toca a sofona, eu tô chegando no forro Eu tô vindo é de caro, toca a sofona, toca a sofona Eu tô chegando no forro, eu tô vindo é de caro Esse cara é federal, hein? Apenas 10 anos, hein, cara? E vamos balançar o quadradismo musical Minha sopona, foi feita pra tocar forró, meu forró é verdadeiro E vamos balançar minha sopona, foi feita pra tocar forró, meu forró é verdadeiro E vamos balançar minha sopona, foi feita pra tocar forró, meu forró é verdadeiro E vamos balançar minha sopona, foi feita pra tocar forró, meu forró é verdadeiro E vamos balançar, o forrozeiro já sabe, o forrozeiro já conhece A banda tem pegada e o povo enlouquece, o forrozeiro já sabe, o forrozeiro já conhece A banda tem pegada e o povo enlouquece, o forrozeiro já sabe, o forrozeiro já conhece Cabana tem pegada e o povo enlouquece Toca a safona, toca a safona Eu tô chegando no pó, eu tô vindo é de carona Toca a safona, toca a safona Eu tô chegando no pó, eu tô vindo é de carona Toca a safona, toca a safona Eu tô chegando no pó, eu tô vindo é de carona Toca a safona, toca a safona Eu tô chegando no pó, eu tô vindo é de carona Vá, vá, vá Pessoas, onde descoberta Lá se abre o norte, hein O Dejaci E a Dona Maria, todo povo bom Aquela região, hein Balança, balança Rocha, balança Balança, balança Céspede dos teclados Direto da pera do meio Para o Brasil Mas ele viu sua mulher Saindo comigo, será que ele é? Como convencido? Ele viu sua mulher Saindo comigo, será que ele é? Como convencido? Ele viu sua mulher Saindo comigo, será que ele é? Como convencido? Ele viu sua mulher Saindo comigo, será que ele é? Como convencido? Toco chucar pra ele 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 Eu sou o rei dos paredões Rei do chifra é ele Toco chucar pra ele Eu sou o rei dos paredões Rei do chifra é ele É Gaia, é Gaia Isso não lhe incomoda Que tu mais lhe leva a puta Mas te acho foda É Gaia, é Gaia Isso não lhe incomoda Mas eu lhe leva a puta Mas te acho foda O Ricardo Lima Gravando tudo, hein? Esse cara é caderalzão Mas ele viu sua mulher Saindo com um amigo Será que ele é? Como convencido? Ele viu sua mulher Saindo com um amigo Será que ele é? Como convencido? Toco chucar pra ele 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 Eu sou o rei dos paredões Rei do chifra é ele Toco chucar pra ele Toco chucar pra ele São o rei dos paredões Rei do chifra é ele É Gaia, é Gaia Isso não lhe incomoda Mas me leva a puta Vai se achufoda É Gaia, é Gaia Isso não lhe incomoda Mas eleva a ponta, aí se acha foda Quase, seis Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente, os teus cheios Teu pego, os seus beijos E as vezes que a gente fazia amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bota o CD do Zezo, pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente se apaziguar Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bota o CD do Zezo, pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi te buscar Pra reconciliar, a gente se apaziguar Aqui no mesmo lugar Qualidade musical ao vivo Os pés dos teclados, fazendo porrazão pra você Aqui estou, no mesmo lugar de sempre Tomando todas, tentando não lembrar da gente Mas não sai da minha mente, os teus cheios Teus sorrisos, os seus beijos E as vezes que a gente fazia amor Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bota o CD do Zezo, pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente se apaziguar Eu vou pedir pro garçom, aumentar o som Bota o CD do Zezo, pra ficar do jeito que eu quero Eu tô mandando agora, o táxi te buscar Pra reconciliar, pra gente se apaziguar Aqui no mesmo lugar Pessoal, vamos tapar no meio, tapar no cima, hein Meu forte abraço, toda a região Vamos curtir e se apaixonar Bota o musical, hein Há muito tempo eu sonhava te reencontrar Mas o destino foi covarde nos separar Te juro, não acreditava te ver novamente Tá na cara hoje você e eu Mais uma vez o amor se rendeu E a gente foi ficando, ficando, ficando De repente o palco acendeu A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou E entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou E entre nós dois o safado é o amor E entre nós dois o safado é o amor E entre nós dois o safado é o amor Mas que amor safado, hein É o Ricardo Lima Gravando tudo, hein E salão de poeiras Do forte abraço, hein Passa a balança, vai Há muito tempo eu sonhava te reencontrar Mas o destino foi covarde nos separar Te juro, não acreditava te ver novamente Tá na cara hoje você e eu Mais uma vez o amor se rendeu A gente foi ficando, ficando, ficando De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou E entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já tão espalhando o que a gente ficou Você é casada e eu também sou E entre nós dois o safado é o amor E entre nós dois o safado é o amor E entre nós dois o safado é o amor Vai, vai, vai Sacou, sacou Um abraço, pessoalzão, tá pera do meio, hein Vai, vai, vai Céu, maluco, céu, maluco, céu Céspedes, teclado, ao vivo Vamos se apaixonar com o forró Qualidade, hein Qualidade musical E o espelho e os teclados tocando ao vivo E o Ricardo Lima gravando tudo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que nem começa a moça a gritar Faixinha Sei que tá bom, mas paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que nem começa a moça a gritar Faixinha Sei que tá bom, mas paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo Vamos acordar esse prédio Fazer inveja pro povo Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor gostoso de novo E vamos tomar Antártica Estupramente gelada, hein? Vai, vai, balança A rocha Arrocha Vamos curtir e se apaixonar, hein? Qualidade musical Direto da pera do meio Para o Brasil Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e outra no bumbum Galera dançando, paredão tocando Vem nesse clima dançando pra mim Tomando tequila, caindo na parra Agora vem dançando assim Dançando, paredão tocando Vem nesse clima dançando pra mim Tomando tequila, caindo na parra Agora vem dançando assim Olha com a mão na cabeça e a outra no bumbum Olha com a mão na cabeça e a outra no bumbum Olha a cama, uma cabeça e a outra no bumbum Olha a cama, uma cabeça e a outra no bumbum Olha a cama, uma cabeça e a outra no bumbum Olha a cama, uma cabeça O pessoalzão lá de descoberta Bora se abra o Ceará, hein? Um abração pra dona Francisca Dona Maria A dona Iria Esse pessoal bom, um forte abraço, hein? Balança, balança Faz o sucesso ao vivo Os pés dos teclados fazendo ao vivo E o Ricardo Lima gravando tudo Direto de Poeiras para o Brasil, hein? Balança, balança No começo era paixão O que a gente fez Mas o brilho desse olhar Me perdeu de vez No começo a emoção Foi só por prazer Mas depois meu coração Não soube te esquecer O amor chega, entra, faz morada Revolução por dentro É o sol e a madrugada Sentimento que aquece E a calma E a calma O coração e a alma É o sol e a calma Perto de você Eu esqueço de tudo Só pra te amar Tendo o seu peixe Sou dono do mundo Sem você Sem você Sem você não dá Sem você não dá 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 esse pedido, hein? Isso é qualidade musical Vai, vai Balançando, balançando Hoje é sexta-feira Vou ligar meu paredão Eu vou levar as novinha E não tem jeito, não Tomei amarro no teu jeito Descendo até o chão Catinha, cê tá querendo É curtir o pancadão Todo final de semana Me encontro rapaziada Tocando um louco CD Despeita a minha pancada Catinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão E vem curtir o pancadão Catinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão E vem curtir o pancadão Vai, vai, vai Certo, qualidade musical, hein? Tocando ao vivo Vai, vai Certo, hoje é sexta-feira Balançando, balançando Balançando Hoje é sexta-feira Eu vou levar as novinha E não tem jeito, não Eu me amarro no teu jeito Descendo até o chão Você tá querendo É curtir o pancadão Todo final de semana Me encontro rapaziada Tocando um louco CD Despeita a minha pancada Catinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão E vem curtir o pancadão Catinha, vem fazer amor Entra aqui no meu carrão Agora faz um gemidão E vem curtir o pancadão E é pra curtir e se apaixonar, hein? Vai Faz um Qualidade musical Uh, Tibas Lá embaixo do frádio, hein? Esse caba é federal Vai, vai Lança Puxa É os pés dos teclados A Vivo A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela Mas ela quis o batir A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela Mas ela quis o batir A Patricinha me falou Que o filho do fazendeiro Quis ficar com ela Mas ela quis o batir Quis ficar com ela Mas ela quis o batir Quis ficar com ela Mas ela quis o batir Ela quis fojo Ela quis fojo Bebendo e biritando Doida pra fazer amor Quis fojo Ela quis fojo Bebendo e biritando Doida pra fazer amor Se quiser fazer amor Já pode vir Isso aí é atualizado Não fica sozinho Se quiser fazer amor Já pode no expédito atualizar Não fica sozinho Taqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão Taqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão O Ricardo Lima, grava no ao vivo, hein? Vá, vá, vá Balança, balança, balança Sacode, sacode, sacode A Patrocinha me falou que o filho do fazendeiro A Patrocinha me falou que o filho do fazendeiro Ela quis foja, ela quis foja Bebendo e beritando um dia pra fazer amor Ela que espanjou, ela que espanjou Bebendo e viritando doida pra fazer amor Se quiser fazer amor, já pode me desaiar atualizado Vou ficar sozinho se quiser fazer amor Já pode me desaiar atualizado Vou ficar sozinho O vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão O vaqueiro tem que ter duas paixões Uma pra levar pra cama e outra pro seu caminhão Balança, balança, balança O Zé Loa e Coruja Eita, pera do meio, hein? Esses cabras, reisão federal Balança, balança, balança É qualidade musical, tocando ao vivo, hein? Direto da pera do meio, para em Poeiras e para o Brasil É o espelho dos teclados ao vivo Balança, balança, balança Qualidade musical, hein? Ricardo Lima, gravações Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Seu conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Seu conhecido como filho de papazinho Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado, raparigueirinha A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Foi o meu pai que me quis assim, desmantelado, raparigueirinha A minha fama agora aumentou, sou conhecido como filho do doutor Aonde eu cheguei sou assédio, noite e dia, no meio das putarias, pé de tu estourou Todo arrumado, tô com as copas do meu lado, sou barqueiro afanado, por isso tenho valor Falou pra mim, falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Falou pra mim, chegou o doutorzinho Sou conhecido como filho de papazinho Balança, balança Saculdade musical, tocando ao vivo Balança, balança O dono do bairro Sou dono do bar, baixa o som aí Eu vou ligar pra ela, ela vai ter que me ouvir Já estou embriagado, já perca a noção Eu vou ligar pra ela, vou abrir meu coração Sou dono do bar, baixa o som aí Eu vou ligar pra ela, ela vai ter que me ouvir Já estou embriagado, já perca a noção Eu vou ligar pra ela, vou abrir meu coração Olha que o bobo foi eu, não ter assumido a nossa relação Sempre se achava o dono da situação E dessa vez, estou aqui sofrendo O culpado foi eu, meu ego engoliu o meu coração E ela foi embora com toda razão E eu aqui, nesse babé vendo Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, baixa o som aí Eu vou ligar pra ela, ela vai ter que me ouvir Já estou embriagado, já perca a noção Eu vou ligar pra ela, vou abrir meu coração Seu dono do bar, baixa o som aí Eu vou ligar pra ela, ela vai ter que me ouvir Já estou embriagado, já perca a noção Eu vou ligar pra ela, vou abrir meu coração E o bobo foi eu, não tem assim da nossa relação Sempre se achava o dono da sua ação E dessa vez, tô aqui sofrendo O culpado foi eu, meu ego engoliu meu coração E ela foi embora com toda razão E eu aqui, nesse bar bebendo Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono do bar, baixa o som aí Eu vou ligar pra ela, ela vai ter que me ouvir Já estou embriagado, já perco a razão Vou ligar pra ela, vou abrir meu coração Seu dono do bar, baixa o som aí Eu vou ligar pra ela, ela vai ter que me ouvir Já estou embriagado, já perco a noção Eu vou ligar pra ela, vou abrir meu coração O pessoalzão de ligas, baixa do frade, alazãs, buqueirão Bilhão, Tucuns, Nova Fátima E o povo em geral, hein Do forte abraço, hein Isso é qualidade musical É qualidade musical Esse dele tá ficando por aqui Valeu! E é qualidade musical Tchau! Tchau!